O cara olhou para a área, resolveu virar o jogo, toca a bola no peito do Lucas, dá até para bater, bateu para o gol, espalma Zeng, pegou firme na bola, o Lucas a defesa do Zeng, espalma o goleiro, o Brasil aperta, retoma, vem com o Lucas, vem com o Hulk, para Neymar, a bola passa de novo muito alta. Você se acostumar com a nova estatura do centroavante Neymar, ou nova estatura do centroavante, não é o Leandro Damião, é o Neymar, que tem 1,74.